Quando eu penso na Bahia, você conhece a letra disso? Sim, eu. Quando eu penso na Bahia, você conhece a letra, você conhece a letra, você conhece a letra. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu deixei na Bahia, um amor tão bom, tão bom, meu Deus, que amor. Desse amor só quem sabia era a vida de Maria, nasceu, cresceu, viveu e nasceu. Mas quem sabe se esse amor que ficou lá na Bahia, hoje já se acabou. Se assim for eu sei de alguém que lhe quer muito bem, quem é só eu, quem é o seu ioiô. Quando eu penso na Bahia, nem sei que só que lhe dá, que lhe dá, lhe dá, lhe dá, lhe dá, lhe dá, lhe dá. Se eu pudesse por, que lhe dá, 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 lhe dá. Obrigado. 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 Obrigado.